Dia do Sim é a nova comédia pra toda a família assistir que estreou hoje na Netflix e vim te contar aqui o que se passa nessa história na minha resenha sem spoilers. Olá, cerejinhos, cerejinhas! Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, muitíssimo prazer. Eu sou a Larissa e sejam todos aqui muito bem-vindos ao canal Bila. No vídeo de hoje eu vim fazer a minha crítica sem spoilers do filme Dia do Sim, que é estrelado ali pela nossa estrela Jennifer do filme De Repente 30. Só pela atriz eu já queria muito conhecer essa história e vou falar pra vocês melhor aí o que acontece. Mas antes gostaria de te pedir que, por gentileza, se inscreva aqui no canal porque toda semana tem vídeos novos sobre os lançamentos na Netflix e mais. Várias dicas aí do que você pode assistir. Bom, então já deixa o seu like e vamos nessa. Nossa protagonista é a Alison e ela dizia sim pra tudo na vida dela. Se permitia viver aí diversas experiências, se jogava e se entregava pra vida. Então nós vamos ter aí uma breve introdução pra mostrar um pouco de como ela se aventurava. Mas ela encontrou ali, de repente, no acaso, um parceiro de Sim, Sim, que é o marido dela, Carlos, o advogado. E eles diziam sim pra tudo, sabe o tipo de gente, vamos, vamos, que topava uma loucura ali, a aventura do outro. Até que eles se tornaram pais e as coisas precisaram mudar, né? Eles precisaram ali colocar regras e serem as pessoas que dizem não. Porque o não acabou se tornando o sim, já que o não era a solução. Então aquela jovem mulher aventureira acabou de se tornar uma mãe chata, super autoritária, controladora e que deixou o seu trabalho pra simplesmente ser mãe. Ela se entrega ali na criação dos seus três filhos. Kate, Nando e Ellie. Mas as crianças não estão muito felizes ali com a forma como a mamãe, né, leva ali a vida e a criação deles. E certo dia, esses pais, eles recebem ali uma sugestão de solução pra vida deles. Por que não fazer o dia do sim? Que é uma coisa que alguns pais, né, colocam ali em ação e tem ali uns bons resultados. Mas, afinal, o que seria o dia do sim? É simplesmente um dia com poucas regras, onde as crianças mandam e os pais apenas dizem sim pra tudo. Ou quase tudo. Porque, como eu disse, tem pouquíssimas regras. No sentido de que você não pode matar ninguém, por exemplo. Ou que você pode estipular uma certa quilometragem, pra não ir muito longe, pra não gastar além do que se deve, né? Alguns limites necessários. No mais, é isso. Simplesmente é um dia para a família se reunir e se divertir juntos. E as crianças conseguirem fazer o que eles querem. Então, esse seria o segredo. Esse seria um método revolucionário, onde os pais iriam estipular qual seria esse dia. Então, por exemplo, no dia 14 de março vai ser o dia do sim. Mas, pra isso, né, eles podem colocar metas pras crianças alcançarem pra que aquele dia realmente aconteça. E também, eles, né, nessas regras, eles vão estipular que, por exemplo, eles não podem pedir nada para o futuro. Eles sempre têm que pedir coisas para aquele dia, especificamente, para aquele momento. Então, obviamente, para o filme rolar, nós vamos ver esses pais que estão acostumados a sempre dizer não, topando este desafio. E eles vão precisar dizer sim para tudo aqui, no que os filhos quiserem naquele momento. E aí, a gente vai ver o que eles vão pedir, o que eles vão decidir fazer. E vamos acompanhar toda essa aventura numa diversão em família. Ou seja, o filme vai se passar em torno dessa relação de pais e filhos e também de irmãos. Então, é muito interessante, é muito gostoso de assistir. É um filme realmente muito legal, que vale a pena você sentar com a família, por exemplo, num domingo à tarde. Todo mundo ali na frente do sofá pra conferir. Porque é uma comédia muito divertida, realmente entretém bastante. E é pra todos os gostos. Acredito que todo mundo da sua casa vai gostar, inclusive as crianças, porque é bem divertido. Um filme super bacana, alto astral e rápido também. Passa rapidinho, é cerca de uma hora e vinte de filme, mais ou menos. Então, gente, por gentileza, não esquece de deixar o like aí se você curtiu esse vídeo. Pro YouTube entender que ele é legal e indicar aí pras outras pessoas. Se inscreve aqui no canal, porque eu tô sempre por aqui dando várias sugestões do que vocês podem assistir. Conheçam os outros vídeos aqui do canal. Um super beijo e até uma próxima. Tchau!